Isso, no jogo, no jogo, vambora, vambora, agora sim Energia, meu irmão, energia, isso acontece, isso acontece, vambora Tabajaraê, Tabajaraê, Tabajaraê Tabajaraê, 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 Tabajaraê Aleguém, aleguém! O que é meu... Agora sim, levanta a mão todo mundo aí, levanta a mão. Vamos pra cima, muita energia, vamos pra cima, todo mundo, todo mundo. Sapuca aí inteira, levanta a mão Quem é a porta e a lença aí? Quem é a porta e a lença aí? Quem é a porta e a lença aí? É tudo nosso Aí nós vamos cruz e vai virar É o nosso amigo 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 E criou em meu amor, criou em minha chica no meu lugar Vou te levar roupa, vou colocar o seu rumo E prepara, prepara, o tempo é o seu barão por rua A barroca, nós temos de ver, o tempo é o seu cimeiro, a gente O seu cimeiro, a gente, o seu cimeiro, a gente, o seu cimeiro A gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente Eu, 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 eu E dá-la, o alvo é uma doce, queima a boca na hora, pra mim pra gente se livrar, vai e vai, Essa é a viola, essa é a viola, a bola, a viola, a viola, a viola é um pedido, e dá-la, Já deu agora bem, se eu venci, vai e vai, vai e vai, vai e vai, vai e vai, vai e vai e vai, É meu cheiro que corrida Entendendo a correntinha o sentimento Esquece que sempre tem um talento Mas isso é um pastor, herança de Pedro Coragem Sai do chão, sai do chão, sai do chão É meu cheiro, é meu cheiro 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 Amor, vem! 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 Amarulhar, paixão, cheirer, meu superior, gente, cultura No mês do dia sempre, é o rei, o rei, o rei Indiponente, capitão, nascer, o rei, a ser, o rei, a ser, o rei O sacramento de liberdade, casa possível O sacramento de liberdade, o rei, o rei, o rei, o rei O sacramento de liberdade, o rei, o rei, o rei Tá minha gente de fé Manila, que sempre logo, daquele anda Ô do lua no deserto que tanta Salveu a mamãe, e do meu samba,üzikta Vá pra mim é sempre viajar, mas no meio de eu ser Polinha, quem derretar a corretar o sentimento Esquece, que ser livre é fundamento Só disso tudo quanto, eu não sou de tempo Coragem, sai do chão, sai do chão Eu não aderro, por causa de Deus eu chamar Eu sinto bem, vem, 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 vem A sua reposta de pau, pra querer ir alcançar Pra poder me levantar, de criou em meu favor E mulher, imagina, vou me enrolar Volteira pra roubar, vou bolhar por azulepa A sua reposta de pau, pra querer me levantar De criou em meu favor, de mulher, imagina, vou me enrolar Tchau, tchau, tchau